A artropatia de Charcot é uma condição caracterizada pela destruição progressiva de ossos e tecidos articulares de pés e tornozelos. Em sua forma severa, pode causar alterações que levam à amputação. Continue assistindo o vídeo até o final para um melhor entendimento. As manifestações iniciais da doença são frequentemente leves, tornando-se graves com o passar do tempo, a ponto de causar traumas diversos. Caso não seja diagnosticada, a artropatia de Charcot pode levar à necessidade de amputação em membros em casos severos. Sintomas A falta de sensibilidade gerada pela doença dificulta realizar um diagnóstico precoce. Os sinais mais relevantes envolvem edemas nos pés, sinais de calor e vermelhidão. Além disso, o desconforto está presente, assim como a falta de sensibilidade devido à destruição de nervos sensoriais. Tratamento O tratamento para a artropatia de Charcot pode levar meses. Dessa forma, é fundamental avaliar as dores nos pés ou tornozelos lesionados enquanto durar o tratamento, com o objetivo de aliviá-las e melhorar o desconforto. Quando as lesões provocam instabilidade dos pés, tornando impossível o uso de sapatos também o caminhar, a cirurgia é o tratamento mais indicado, assim como em casos de ferida grave. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.